Salve, salve! Hoje eu tô aqui no Friday Night Funk, esse é o jogo de ritmo que, tipo, estourou lá em 2021 e eu só vim jogar agora em 2023, só fui fazer a entrada definitiva pra você jogar aqui no canal em 2023, no caso, esse ano. Uau! Dois vídeos de gameplay em um dia! Que novo, né? Vamos no Awake 1, no Hard. Uau! Dois vídeos em um dia, né? Que legal! Ó, tomara que tá pra ouvir minha voz, tomara! Como que eu errei? Essa busca é maneira! Sério que eu já vou ver essa busca aqui por um milhão de vezes! Tchau! 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 É muito fácil! Ok, tô com... Acho que eu levei uns 5 misses, eu acho. Bora lá, segunda música, bora! 3, 2, 1... Bicvoro! 2, 1... 3, 2, 1... 2, 1... 3, 2, 1... 3, 2, 1... 3, 1... 4, 2, 1... 4, 1... 1... 2, 2... 3, 2... Oxi, oxi tá dando na minha cabeça, eu tô ficando louco, eu tô rindo tudo. 26 perfect! 27, boa, tô indo bem. Tô com 3 em mim, mas com 29 perfect. Eu tô muito melhor do que na primeira música, véi. Sim, boa. 53 perfect. Eu fui muito melhor do que na primeira música, véi. Agora é a última. 3, 2, 1, 1. O ícone do personagem tá frenético ali, véi. Eu acho que vai ser muito mais difícil. Música... Mandeiro. Eu acho que é madeiro. Música... Eu acho que eu não tenho vibe. Música... 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 Só muito bom. Acabou? Já? Caraca, véi. É, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo e... Falou. Provavelmente vai ter mais episódio. Tchau. E aí